E na rua Princesa Isabel, no bairro Fundinha, em Uberlândia, uma mulher foi assaltada em plena luz do dia. Era por volta do meio-dia quando o fato foi registrado. Com o apoio da população, o criminoso foi contido até a chegada da polícia militar. Ele acabou sendo preso e levado à delegacia da polícia civil de Uberlândia.